Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos trabalhado em nossa igreja para colocar em prática o nosso plano de pastoral e neste plano de pastoral nós queremos responder junto com a igreja do Brasil inteiro as urgências essas chamadas urgências que são gritantes que apareceram nas diretrizes de ação pastoral da igreja uma delas aliás a primeira dessas urgências chama-se igreja em estado permanente de missão nós vemos a nossa cidade ou as nossas cidades que crescem nós tomamos algumas iniciativas missionárias por exemplo há poucos dias eu instalei o curato Santo André Apóstolo tirado da paróquia de Santo Antônio do Coqueiro com a presença ali dos padres chaveirianos que assumem a responsabilidade desta área missionária começamos um novo trabalho missionário que também se liga ao próprio espírito da campanha da fraternidade nós temos a BR-316 percorre Ananindeua Marituba Benevides tomando o nosso território arquidiocesano e todos já perceberam os desafios que acontecem nesta área a quantidade de poços de combustíveis a quantidade de condomínios que vão se multiplicando então nós criamos a área missionária São Paulo Apóstolo vamos inclusive edificar aí numa das comunidades da paróquia de Santa Rosa de Lima de Benevides um centro missionário um centro de ação missionária para esta região São Paulo Apóstolo para esta área São Paulo Apóstolo e ali nós já iniciamos os contatos já começamos as missas em condomínios já temos um atendimento por exemplo lá no posto Marajó os seminaristas vão todos os domingos para fazer o trabalho de evangelização com os caminhoneiros depois tem a celebração da Santa Missa ou a celebração da palavra temos em Marituba a escola Juscelino Kubitschek que já tem uma grande presença das pessoas começamos as missas nesta capela agradecemos a diretoria da escola que abriu as portas e também a escola que é a presença dos missionários esses condomínios todos já foram visitados temos encontrado uma boa vontade muito grande da parte dos síndicos e síndicas temos encontrado disposição de paróquias que aceitam ser paróquias irmãs dessa área missionária nós temos o dever diante de Deus de dar essa presença além das paróquias que estão dos dois lados da BR temos aquele grande corredor corredor no qual a igreja quer estar presente é impressionante a resposta que as pessoas dão o desejo de ter a presença da igreja a sede de Deus que está no coração das pessoas e nosso Senhor está nos dando a graça exatamente ao longo de uma rodovia e nós sabemos que existem muitas coisas boas mas também existem muitos desafios muitos problemas se nós temos falado dos portos podemos falar da rodoviária podemos falar de rodovias podemos falar de aeroportos nós temos muitos desafios ao prevenir, ao criar essas situações de evangelização de formação das pessoas nós queremos que a nossa presença evangelizadora se espalhe e chegue a todos os lugares a todas as pessoas porque o nosso ponto de chegada não é outro senão chegar aos confins da terra para levar o nome de Jesus e os confins da terra às vezes estão perto da nossa casa que nosso Senhor nos abra o coração para nós entendermos essas coisas e se lhes falo de tudo isso é porque essa responsabilidade não é só do bispo, dos padres, dos diáconos dos religiosos mas é uma responsabilidade de todos os cristãos batizados o Papa Francisco na exortação sobre a alegria do Evangelho pede uma coisa que a nossa seja uma igreja que sai que vai ao encontro das pessoas o Papa disse na palavra de Deus aparece constantemente este dinamismo de saída que Deus quer provocar nas pessoas Abraão aceitou o chamado para partir para uma nova terra Moisés ouviu o chamado de Deus vai, eu te envio e fez sair o povo para a terra prometida a Jeremias ele disse irás onde eu te enviar e naquele índice de Jesus estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da igreja e hoje nós todos você e eu somos chamados a esta nova saída por isso o Papa criou esta expressão uma igreja em saída a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária o que eu tenho ouvido nesses dias o Padre Acácio vigário episcopal da região Menino Deus ele me mandou uma mensagem dizendo que no domingo o Diácono Creito e os seminaristas estavam também com o Padre Indomar e foram lá a paróquia do Bom Pastor e contavam como os discípulos que contavam a repercussão da ação deles a presença a quantidade de gente que quer ir às missas os caminhoneiros que se abrem para fazer aquele momento de oração de evangelização tantas coisas bonitas que acontecem mas isso é nosso isso faz parte também da sua vida primeira observação que brota do meu coração diante dessas boas notícias é como você também pode ser missionário alguém vai dizer eu não sei sair para evangelizar você sabe rezar Santa Teresinha do Menino Jesus é padroeira das missões sem nunca ter sido ter saído um metro do Carmelo você sabe rezar você pode contribuir com essas áreas missionárias você pode ajudar sua paróquia materialmente você pode participar de um projeto de apoio a esses missionários cada um descubra o seu jeito de participar mas algumas coisas importantes e trago justamente a palavra do Papa primeira coisa o Papa diz a toda a igreja tomem a iniciativa ele inventou um verbo primeirar ele quer que a gente seja aquela pessoa que experimenta a presença do Senhor e por isso toma a iniciativa e por isso como o Senhor sabe ir à frente nós também precisamos tomar a iniciativa sem medo ir ao encontro dos outros procurar os afastados chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos ousemos um pouco mais ao tomar a iniciativa no seu bairro no seu prédio no seu condomínio na sua quadra o que você pode fazer para evangelizar mais para que você seja parte desta igreja que sai de si mesma e que vai ao encontro dos outros segundo a proposta de Papa Francisco a igreja que sabe envolver-se Jesus lavou os pés aos discípulos com obras e gestos a comunidade missionária entra na vida diária dos outros encurta as distâncias abaixa-se se for necessário até a humilhação assume a vida humana tocando a carne sofredora de Cristo no povo os evangelizadores acabam pegando esse cheiro de ovelha e as ovelhas escutam a sua voz querem acolher a palavra de Deus que eles veem através da pregação do evangelizador e do testemunho terceiro passo quando o Papa disse que a gente tem que tomar iniciativa envolver-se o resultado é que a gente tem que acompanhar acompanhar a humanidade em todos os seus processos por mais duros e demorados que sejam conhecer as longas esperas ser capaz de suportar a evangelização ela tem que ser patente pela paciência e não fica considerando apenas as limitações das pessoas e aí quem evangeliza tem que fazer uma outra coisa também saber frutificar a comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos porque o Senhor a quer fecunda e última coisa que eu estou fazendo com vocês fazendo festa agradecendo ao nosso Senhor por todas essas coisas que acontecem é a nossa igreja que é viva e da qual você também faz parte permaneça conosco estaremos de volta daqui a pouco conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós temos alegria de conversar com as pessoas eu louvo ao nosso Senhor porque quando vou às paróquias praticamente todos os dias vou a uma paróquia eu encontro as pessoas que querem saber das coisas da igreja e que me asseguram que acompanham estes nossos programas na televisão e rádio internet artigos de jornal eu agradeço muito e peço a você que se sinta responsável conosco colaborando para a manutenção dos nossos meios de comunicação social resposta a algumas perguntas que nos foram mandadas uma pergunta da Ana Marina e também a pergunta do Sidney que trabalham aqui conosco são pessoas muito ativas muito vivas em nossa Fundação Nazaré de Comunicação um padre pode recusar uma nomeação ou um padre pode se recusar a ser bispo há alguns meses atrás eu dei testemunho aqui de como os meus sacerdotes que foram chamados a mudar de paróquias eu não tive uma reação negativa de qualquer um dos meus sacerdotes que aceitaram as transferências que foram refletidas rezadas pelos bispos e pelo conselho episcopal e acolhidas pelos padres pode acontecer que um sacerdote nomeado para uma determinada tarefa diga eu não me sinto em condições então tudo é feito com muito diálogo e nesse diálogo nós vamos refletindo juntos para discernir para buscar a vontade de Deus tanto os bispos como os sacerdotes precisam buscar a vontade de Deus alguém pode recusar uma nomeação para ser bispo poder pode alguns já recusaram por motivos de saúde por se sentirem despreparados para assumir aquela função aí caso isso aconteça porque ninguém pode ser obrigado a assumir o episcopado aí depois a pessoa recebe uma cartinha dizendo que o Papa aceitou a sua renúncia àquela função episcopal até porque quando a pessoa recebe a carta já foi nomeado pelo Papa mas se você tem motivos razoáveis você pode não aceitar aquela nomeação o Sidney da fundação perguntava é necessário sempre que um bispo seja primeiro auxiliar eu comecei como bispo auxiliar fui auxiliar em Brasília foi muito interessante porque ali eu aprendi a ter a função de bispo para depois assumir a frente de uma diocese no meu caso foi uma arquidiocese mas nós temos aqui bem pertinho de nós Dom José Maria bispo de Abaitetuba que era vigário-geral em Cametá e reitor do seminário ele foi nomeado bispo diretamente para Abaitetuba não necessariamente nós temos em casa o exemplo de Dom Vicente Zico ele era um dos conselheiros da sua congregação lazarista em Roma e ele nem foi nomeado bispo já foi nomeado diretamente arcebispo coadjutor de Belém do Pará e veio para ajudar do Alberto Ramos e depois o sucedeu na sede de Belém do Pará então não necessariamente mas muitos começam como é o caso de Dom Teodoro e agora o caso de Dom Irineu numa primeira etapa do seu ministério antes de assumirem posteriormente uma diocese assumem a função de bispos auxiliares posso dizer que é uma coisa muito boa porque a gente aprende junto com os outros para depois assumir as responsabilidades mais diretas e agora vamos a perguntas que nos foram enviadas a partir das gravações feitas pelas nossas equipes presentes nos eventos da arquidocência a primeira pergunta é de Adriana Ferreira eu gostaria de saber como a nossa catequese pode chegar muito mais às famílias atingindo a dimensão da catequese familiar muito obrigado Adriana há uma observação feita pela igreja já no encontro dos bispos há alguns anos atrás em Poebra no México se dizia que os pais começam a evangelizar e a catequizar a criança quando geram essa criança a pastoral da criança uma época divulgou um volume muito bonito catequese a partir do ventre materno o amor a oração a acolhida o trato da criança tudo isso tudo isso já é catequese é claro que cada vez mais nós pediremos essa interação entre a família e a catequese paroquial a sua pergunta é muito provocante porque eu respondo entregando as famílias as pessoas que nos acolhem neste programa pais e mães especialmente a responsabilidade vocês fazem parte de uma paróquia e os seus filhos crianças adolescentes jovens são pessoas que participam dessa vida paroquial e precisam dessa interação dessa aproximação entre a paróquia e a comunidade entre a comunidade e a paróquia portanto como fazer? tomar consciência participar perguntar ir à paróquia inscrever-se para a catequese mas continuar acompanhando os filhos que ali se encontram e depois é claro esse ensinamento do dia a dia em casa com a família que vai passando os valores do evangelho para os seus filhos dentro de suas casas segunda pergunta é de Angela Cordeiro eu queria saber Dom Alberto do Senhor qual o sentido do jejum hoje para a nossa igreja como arquidiocese de Belém nós como nova comunidade qual é o sentido principal para nós desse jejum? muito obrigado Angela também pelo seu desejo de viver essa prática tão importante penitencial e de crescimento que é o jejum o jejum a penitência a mortificação tudo isso tem um sentido de educação da própria vontade educação da vontade quando a gente encontra uma pessoa que faz uma dieta rigorosa e eu pergunto por que está fazendo isso ela me diz ah porque eu preciso emagrecer porque eu tenho algum problema de saúde nós fazemos jejum fazemos penitência mortificação abstinência e não é só jejum de alimentos como o retiro popular deste ano recomenda o nosso jejum a cada semana é de alguma atitude que nós possamos realizar para a educação da nossa vontade para o nosso crescimento o jejum sempre foi atual e continuará sendo importante para a nossa vida de igreja próxima pergunta Assunção Mamet sabemos hoje que a tecnologia está em todos os lugares principalmente a questão dos celulares e eu pergunto como podemos agregar essa tecnologia esse momento que se vive a catequese para termos o melhor resultado muito obrigado Assunção sei do seu zelo pela catequese e é muito importante que essas coisas aconteçam todas as tecnologias podem e devem ser utilizadas você vai usar os meios de comunicação você vai projetar as coisas não vai fazer só uma espécie de aula porque o encontro de catequese é encontro é diálogo é formação você ensina as pessoas a terem a bíblia nas mãos mas você pode ter a projeção de um texto da Sagrada Escritura você pode fazer e responder perguntas através da internet e daí por diante todas essas tecnologias elas são muito importantes mas só faço uma observação que é convicção da igreja nada substitui o encontro pessoal uma pessoa chegou perto de mim um dia e disse assim será que a gente pode se confessar pela internet não o sacramento é dado no encontro pessoal é nesse tu a tu do diálogo e da absolvição que é dada de uma pessoa para outra do confessor com aquele que é penitente e se não fosse somente esse motivo ainda entraria um outro que é o sigilo o direito ao sigilo ao segredo que a pessoa que se confessa tem e isso precisa ser salvaguardado portanto as tecnologias sirvam sejam aproveitadas valorizadas mas elas nunca substituirão o contato pessoal que é fundamental Bruna Caroline meu nome é Bruna Caroline sou da paróquia Santa Terezinha do Menino de Jesus tenho 11 anos e a minha pergunta é poucas mulheres não podem celebrar como os padres muito obrigado Bruna quando a gente olha para Nossa Senhora e nós descobrimos que Nossa Senhora deu Jesus ao mundo muito mais do que os apóstolos quem presidiu a Eucaristia e até hoje preside são homens no entanto a figura feminina da Virgem Maria e de tantas pessoas tantas mulheres magníficas pela história da igreja mostram que elas podem dar Jesus de uma outra forma Nosso Senhor escolheu homens para aquele ministério nós devemos abrir cada vez mais o espaço para a presença e a atuação feminina na igreja mas nós sabemos se recentemente o Papa Francisco deu uma resposta a respeito disso já está definido e João Paulo II a sua época deu uma resposta muito clara a respeito deste assunto de que a ordenação sacerdotal se destina aos homens a última pergunta é de Flávio que é a respeito da juventude eu gostaria de saber quais são as ideias e os planos para a juventude na nossa campanha da fraternidade 2014 Flávio muito obrigado pela sua pergunta eu penso que especialmente a juventude tem uma sensibilidade dessa indignação positiva com relação ao tráfico de pessoas se os nossos jovens rapazes e moças estiverem atentos certamente poderão ajudar para nós identificarmos onde existem focos de tráfico humano entre nós para trabalhar para superar para vencer esta terrível chaga social é uma responsabilidade grande que nós temos e queremos trabalhar para superar este grave problema social que existe enfim querido irmão querida irmã eu quero recordar que de amanhã para depois nós temos a vigília na igreja das mercês vigília que acontece periodicamente a noite inteira vai haver aquele arrastão de visita de conversa com as pessoas que moram na rua e sabemos quando acontece isso e você venha participar conosco porque teremos sacerdotes atendendo as confissões eu também estarei lá para os momentos de pregação de confissão para que nós possamos viver bem esta graça de ir ao encontro na evangelização das pessoas que passam pelas ruas ou que moram em nossas ruas no outro final de semana de sexta para sábado de 28 para 29 na igreja inteira no mundo inteiro acontecerá uma promoção do pontifício conselho para a nova evangelização que se chama 24 horas para o Senhor nós teremos uma vigília na igreja das mercês a partir das 17 horas da sexta-feira 28 até as 17 horas do dia 29 e em todas as paróquias na sexta-feira dia 28 de 5 da tarde às 10 da noite uma vigília na qual haverá adoração Santíssimo Sacramento outros lugares vão fazer com a Via Sacra e o atendimento das confissões participe deste evento que é muito importante em nossa vida de igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém o Geld o horizonte estava no ano 雨 nem a Legenda Adriana Zanotto